Fernanda, você é uma mulher que emprega 30 pessoas, né? 30 pessoas, são 30 famílias que dependem de você. Você pensa todos os dias no teu trabalho, mas quando você vai pra casa, qual o momento que a Fernanda tem pra Fernanda? Eu, Fernanda, pra Fernanda. Qual o momento que você para e fala, agora eu vou cuidar de mim? Mas não tô falando só de cabelo, maquiagem, tô falando até do seu psicológico mesmo. Ai, olha, eu acho que é a hora que eu durmo, que eu sonho, que eu tô em outro lugar, porque eu saio daqui, eu tô pensando naquilo, tô pensando em fazer alguma coisa diferente, fazer com que as clientes voltem, gostem, indiquem, porque hoje tem muito essa coisa de Instagram, então é muita foto fake, que é muito cabelo de editorial, e aí elas chegam com uma expectativa, você tem que mostrar a realidade, e eu gosto muito de trabalhar no boca a boca. Então, assim, aqui na Vila Olímpia, onde você perguntar, me conhecem. O gostando ou não, sabem quem sou eu. Então, assim, eu acho que por isso que eu tô há 20 anos aqui, e mesmo com dois fechamentos por conta da pandemia, a gente não foi tão afetado, porque a gente tem esse... Você se preparou também. É, essa clientela mais fiel, que é uma clientela que realmente vem, que indica amiga. É, essa clientela mais fiel,